Salve, salve, amante da língua portuguesa. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e eu tenho mais uma dica importante para você. Veja esse uso. É o momento dele sair ou é o momento de ele sair? Note, a construção adequada seria dele ou a construção adequada seria de ele? Obviamente, a luz da gramática normativa. No dia a dia, bicho, dele, de ele, tanto faz. Agora, para a questão de prova, é importante que você saiba que o uso da gramática normativa é o que deve ser levado em consideração. Então, aqui a forma correta deveria ser. É o momento dele sair ou de ele sair? De ele sair. A forma correta aqui deveria ser de ele sair e não dele sair. Marcelo, por que isso deve acontecer? Porque, veja, quem ou o que vai sair? Quem vai sair é ele. Veja que ele aqui, na minha sentença, é o sujeito. Da minha oração. O sujeito que, arcaicamente, alguns gramáticos até chamam de sujeito acusativo. Não venha ao caso. Não precisa quebrar a cabeça com isso. Só basta você saber que o sujeito não pode ser preposicionado. Então, como o sujeito, quem vai realizar a ação de sair? Quem responde aquela pergunta? Quem ou o que vai sair? Ele. Como o sujeito da minha sentença é um termo que não pode receber preposição, eu não poderia dizer, olha, é o momento dele sair, mas sim o momento de ele sair dentro dessa construção. Perfeito? Pega essa dica e leve para a sua prova. Valeu!